Música A UEL realiza hoje a quinta-feira das profissões conhecendo a UEL. Ao longo do dia são esperados 12 mil visitantes na universidade. A reportagem é de Fiamme, Luísa. O dia começou movimentado na UEL. No calçadão o fluxo de pessoas era intenso desde o início da manhã. A maioria são estudantes do ensino médio que vieram à UEL para conhecer os cursos de graduação. Segundo a organização da feira de profissões, cerca de 12 mil estudantes de 34 municípios do Paraná e do interior de São Paulo devem visitar a UEL. Os visitantes vão encontrar algumas novidades. Pela primeira vez a feira das profissões está sendo realizada nos centros de estudos da UEL. Os visitantes andam por todo o campus e podem conhecer os cursos nos locais específicos onde as atividades de graduação são desenvolvidas. Segundo a pró-reitora de graduação, Ângela Maria de Souza Lima, o novo formato proporciona aos visitantes conhecer também a universidade. Então, é a primeira vez que nós fazemos a feira descentralizada nos centros de estudos. E é a primeira vez também que nós reunimos dois eventos, dois programas que a UEL já desenvolve. Que uma é a feira de profissões, há cinco anos, e o programa Conheça a UEL. E nesse dia nós temos em todos os centros de estudos, o CCS está no CCB, apresentando programas de ensino, pesquisa, extensão, o funcionamento dos cursos, os desafios da profissão. Então, há uma série de atividades muito criativas que foram elaboradas pelos diferentes colegiados. A estudante do terceiro ano do ensino médio, Lorena Lourenço, visitou a feira hoje pela manhã e aprovou o formato. Eu estou achando ótimo, é bem interessante a feira. É melhor para os alunos, tem mais disposição. Gostando de conhecer o campo? É muito bom, muito legal aqui, bem grande. Em cada centro de estudos, os visitantes podem conhecer os cursos que ficam naquele centro. No CESA, os visitantes puderam ver os estandes dos cursos e tirar dúvidas sobre as profissões. No SECA, os visitantes foram recepcionados na praça do centro. Os estudantes de jornalismo levaram equipamentos utilizados durante as aulas para mostrar aos visitantes. A estudante Majori Curibayashi pretende prestar vestibular para algum curso de exatas, mas aproveitou para conhecer também os cursos de outras áreas. A minha área é a área de exatas, então é lá na outra parte, daí eu quero olhar lá ainda, mas a gente viu aqui só por enquanto e na parte de educação física. A estudante do segundo ano de artes cênicas, Giovanna Montanini, está colaborando como monitora na feira. A estudante atende os visitantes e tira dúvidas sobre o curso. É muito importante ter essa troca, porque muitas pessoas vêm com essa carga de estereótipo de cada curso. Todos os cursos dentro da universidade existem um trabalho muito mais aprofundado do que só esse estereótipo que a gente carrega. E é muito legal, porque a gente tem mesmo esse interesse. Porque quando a gente entra no curso, a gente vem cheio de coisas passadas que a gente imagina que é o curso. E quando a gente chega, a gente vê que ele é completamente diferente daquilo que a gente imaginava, a gente quer que as pessoas saibam disso também. A gente quer passar isso para as outras pessoas. No CCE, os visitantes podem ver e participar das demonstrações do curso de Física, como o experimento de mecânica, que trabalha com a velocidade de rotação, ou a máquina de Windscherst, que simula descargas elétricas e demonstra os efeitos da eletricidade estática. Outra novidade deste ano é a participação dos egressos, que se inscreveram para participar como monitores na feira. A arquivista Tatiane Acaichi, que se formou em Arquivologia na UEL em 2010, falou com os visitantes sobre o mercado de trabalho. A gente está trocando experiências, conhecimento. Estou mostrando para eles um pouquinho como eu atuo na área. Então, mostrar que é um fato real, que eles podem se formar. E depois de um ano de ter me formado, já conseguir entrar no mercado de trabalho, num concurso público, mostrar que isso pode acontecer mesmo. Apresento um pouquinho do que a gente faz, o que a gente desenvolve no dia a dia, como que é a parte operacional, o que a gente pode estar lidando. E eu também trabalho, sou formada, fiz o mestrado e atualmente estou no doutorado. Então, mostrar. Se eles não querem seguir a parte do mercado de trabalho, tem a parte acadêmica também. Então, mostrar esses dois lados. Uma barraca do SEBEC, Serviço de Bem-Estar à Comunidade, está montada em frente à Biblioteca Central, no Calçadão. Na barraca, estão reunidos os programas e serviços de acesso e permanência da UEL. Os visitantes podem tirar dúvidas sobre o vestibular tradicional, o vestibular indígena e demais formas de acesso à universidade. Para a reitora Berenice Quinzane Jordão, a Feira das Profissões também é importante para a instituição. Eu acredito que o formato que se apresenta esse ano, ele oferece possibilidades maiores ao estudante que está visitando a UEL, não só de receber informações teóricas, mas de se aproximar, de fato, do ambiente de um curso que ele planeja fazer. Ele vai observar que existem diferentes formatos de ingresso para a universidade, para a UEL, e isso também pode estimulá-lo a tentar o que parecia um sonho distante. Então, é esse o maior objetivo deste dia, desta situação de abrir, de fato, a universidade, de levar o estudante em visitas guiadas, orientadas para os diferentes laboratórios, os diferentes ambientes, dos diferentes cursos, e isso, com certeza, como se trata de uma relação direta com o aluno, ele vai se sentir muito mais próximo do ambiente universitário. A quinta-feira das profissões Conhecendo a UEL vai até hoje, às 9 horas da noite.